Pessoal, hoje é o dia da virada, é o dia que a gente pode fazer algo pelo servidor penitenciário, pelo servidor público e nós temos que estar lá na Assembleia Legislativa contra essa reforma a partir das 14 horas eu conto com você, o governo ele está querendo tirar todos os direitos do servidor público do servidor público, aumentando a porcentadoria, tirando os direitos, preservados pela Constituição está fazendo uma afronta, mas ele está tendo um monte de deputado bandido, criminoso a seu favor caras que estavam do lado de cá e agora que estão do lado de lá nós não temos mais política velada, hoje nós temos uma política clara, onde o criminoso está a favor do governo então nós precisamos fazer um fronte, vamos lá para a Assembleia Legislativa, eu conto com você estamos saindo aqui do sindaco a partir das 14 horas, venham todos, vamos fazer uma mudança, vamos fazer a diferença você consegue, eu também consigo, vamos lá, é hoje ou você amanhã pode estar reclamando vamos fazer, hoje dá para fazer, vamos fazer história, vamos fazer a diferença Luiz Asper, Belém 2, São Paulo